E aí pessoal, tudo bem? Acompanhou os vídeos passados onde a gente falou da escala cromática? Se você não viu esse vídeo, dá uma olhadinha em cima aí, vou deixar o card para você acompanhar essa pequena lição sobre a escala cromática também. Tem uns assuntos muito importantes nesse vídeo. Para você que não me conhece e está chegando agora, eu sou o Lucas, sou trompetista e estou passando algumas dicas que funcionaram para mim e eu espero que funcionem para você também. Para isso, eu preciso que você as coloque em prática. Então se você está chegando agora no canal, gostou da ideia do canal, se inscreve aí, tem algumas dicas bastante interessantes. Para você que já acompanha e está ansioso pelo que a gente vai falar hoje, até o título do vídeo foi um pouco diferente, né? Vamos falar de flexibilidade. O que tem a ver flexibilidade com o que a gente vai ver no método aqui? Flexibilidade é um dos assuntos mais importantes para trompete, para instrumentos de sopra no geral, tá? O que altera para a gente a flexibilidade? Ela faz com que a gente vá de um ponto ao outro com mais facilidade, ser mais flexível, mais ágil. A gente vai dar início aqui na página 19. Então a gente vai começar a ver alguns assuntos ligados, né? Algumas regiões ligadas. E para isso a gente precisa fazer alguns exercícios de flexibilidade. Como que a gente vai fazer esses exercícios, Lucas? Você deve estar me perguntando aí, né? O que eu tenho que fazer então para melhorar a minha flexibilidade? Eu vou fazer um exercício aqui simples de um método muito conhecido, talvez o mais conhecido de trompete. Se chama Arbans. É um exercício onde você tem que fazer as notas ligadas, pensar numa frase mesmo, tá? De um ponto da ligadura até o outro ponto da ligadura. Faça tudo com apenas um ar. Esse é o ponto principal desse exercício. O que que acontece? A primeira nota a gente vai articular normal, como a gente sempre vem fazendo. No caso a gente vem usando a articulação DU. DU. A segunda nota, você vai fazer ela ligada. Então, para você fazer ela ligada e não ter que assoprar, forçar o seu ar a sair. Que no começo a gente pensa que fazer tudo ligado é somente o ar saindo, né? E não necessariamente, tá? Eu vou explicar para você como que você pode fazer sem você precisar se forçar tanto. A segunda notinha aí, a primeira a gente fala DU, né? Como eu já falei. E a segunda, você tenta encaixar a letra I. Então, vai ficar DUI. Quando você trocar a nota para cima, você pensa em falar mais agudo. Qualquer coisa do tipo I. É mais agudo, né? DUI. Vai ficar isso. Então, faça o teste aí nesse exercício que vai passar aqui em cima. DUI. Perceba que também tem um ponto de atenção aí, onde as notas são em posições de recursos. Por que recursos, Lucas? Lá vem você com recurso de novo. Para facilitar, para a gente não se preocupar em trocar o dedo, a gente apenas deixa em uma posição onde soaria a nota. E somente se preocupa com o movimento da língua, o movimento que o ar vai fazer dentro da nossa boca aqui, tá? Então, pensa em somente assoprar. Articula a primeira nota, DU. E a segunda nota, você fala um I. A posição aqui vai se manter. SOL e SI. Perceba que dá para pegar. Vou até fazer no instrumento para você ver. Vou virar de lado para vocês verem aqui, ó. Perceba que dá para pegar das duas maneiras, né? Porém, como é um exercício que você vai trabalhar ligado, não se preocupe em trocar a posição dos dedos. Se preocupe em entender qual é o movimento da sua língua. Então, por isso, fale DU, I. E perceba qual é o movimento que a sua língua faz quando você pronuncia o I. Mais uma vez. Percebeu? Aqui, para mim, como eu sou diferente de você e todos, cada um é de um jeito. Para mim, o movimento que eu percebo que a minha língua faz é levantar-se. Ela faz um pequeno balanço. Quando eu falo I, ela levanta. Com isso, diminui a passagem do ar. O que acontece quando diminui a passagem do ar? A gente consegue tocar um pouco mais agudo. Igual, por exemplo, no vídeo da escala cromática, eu expliquei que a gente não precisa mexer na nossa embocadora para pegar mais agudo, né? Igual, pessoas falam que a gente tem que apertar os lábios. Está aí uma outra explicação que não precisa. Quando a gente diminui a passagem do nosso ar, se a gente fala a vogal A, você percebe que a sua boca tem um certo espaço. Está mais cheia de ar. Quando você fala I, ela está mais reduzida. Então, faça esse teste assoprano e faça esse teste no instrumento para você ver a diferença. Então, é justamente isso que você deve pensar ao tocar ligado. Diminuir o espaço do ar. Não apertando, e sim movimentando a língua. Então, você pode usar do I, ou, por exemplo, para pegar ligado, do, e a próxima sílaba, L-U, do Lu. Qualquer coisa do tipo assim, você vai perceber que fica um tanto mais fácil de pegar ligado, ao invés de pensar só em assoprar e deixar o ar. Fica mais cansativo. Quando a gente vai para notas mais agudas, a sequência, por exemplo, Dó e Mi, Mi e Sol. Vou fazer Mi e Sol, tá? Vamos ver se sai, né? Você percebe que quando a gente vai pegar o Mi e o Sol, se a gente faz só com o ar, a gente cansa muito rápido, o ar vai embora muito rápido. Porque a gente precisa mandar ele mais veloz para pegar agudo. Então, isso faz com que a gente possa falhar a nota, tá? Por isso, o movimento da língua. O movimento que eu falo não deve ser feito até a língua encostar em qualquer lugar da boca, tá? Se ela encostar, a nota articula. Então, a nota vai ficar destacada uma da outra. E essa não é a proposta do exercício. A proposta é que ela fique ligada. Então, seria isso aqui o exercício. Você percebe que eu praticamente não troco. Eu coloco a posição dos dedos. Para as duas notas que eu pego dos conjuntos, é sempre a mesma posição. Nunca trocando a primeira nota e a segunda nota trocando a posição. Porque isso faz com que a gente possa falhar. A ideia do exercício é justamente trabalhar a movimentação da língua e o nosso ar. Então, esse exercício é bom que a gente faça para poder dar continuidade aqui no nosso método também, tá? A gente vai começar a ver exercícios de ligadura no método Amadeu Russo. O primeiro exercício seria bem simples, né? Uma nota de dois tempos e uma nota de um tempo. Vamos fazer ele em sequência? Eu pretendo fazer esses três exercícios nesse vídeo. Pode ser que fique um pouco longo o vídeo. Vai me desculpando aí para a gente poder dar sequência no nosso método, na nossa série desse método também, tá? Então, vamos fazer ele. Vamos tentar fazer os três exercícios nesse vídeo. Como seria esse primeiro? Então, seria isso. É um exercício simples, né? Não precisa se desesperar e fazer tudo contadinho. Faça com calma e tenta perceber qual o movimento da língua. Tem algumas explicações nesse método aqui que fala de golpe de língua. Te aconselho não usar esse termo e não levar isso para o instrumento. Porque se você faz golpe de língua, dá a impressão que você está martelando a nota, batendo na nota, dando soco na nota. Golpe. Remete à briga, à golpe, à luta. Então, não use esse termo. Usa articulação, tá bom? E a articulação serve para todos os estilos, tanto ligado quanto destacado uma nota da outra, tá bom? Então, só esse pontinho de atenção. Exercício dois, como é que seria? Então, também é um exercício simples, né? Notinhas de um tempo, cada uma dentro do seu tempinho. O ponto de atenção é justamente o assunto que começamos nesse vídeo, que é ligadura. Tocar ligado, ser flexível, né? Faça os exercícios de flexibilidade, que você vai perceber que vai ficar muito mais fácil você tocar qualquer coisa ligada, tá? As articuladas também. Ser flexível, significa que você tenha agilidade para trocar de um ponto para outro. Exercício três, como é que seria? Antes de dar continuidade nesse exercício, que eu pretendo fazer ele inteiro, eu queria explicar apenas aquele quarto tempo ali, ó. Você percebe que tem uma notinha pontuada? Esse ponto significa o quê? Estacato. A gente é acostumado a ver estacato, tipo isso aqui, ó. Isso aqui, na verdade, não é um estacato, tá? Está muito mais do que um estacato. A função do estacato, do ponto de estacato, é apenas tirar meio tempo do valor daquela figura a qual ela está representando ali, tá? O que que acontece? Aquela nota semínima ali, que tem o ponto de estacato, ela, em vez de valer um tempo, ela vai valer meio. O restante vai ficar como se fosse uma pausa. Então, o estacato não é apenas aquele pinguinho, e sim uma diminuição de valor, tá? Assim como existe o ponto de aumentar valor, existe o ponto de diminuir o valor, no caso, o estacato. Então, vamos para o exercício. Vamos ver como ficaria isso aqui. Vamos ver como ficaria isso aqui. Vamos ver como ficaria isso aqui. Então, você percebeu que o estacato não necessariamente precisa ser batido, né? É uma nota normal, como as outras, porém, com ponto de diminuição, que faz com que você tenha que diminuir o tempo da nota e não atacá-la de uma maneira agressiva, tá bom? É apenas um ponto para diminuir o seu valor. Então, no vídeo de hoje eram esses exercícios que eu queria mostrar, espero que você tenha gostado, tenha entendido a diferença dos pontos, do estacato, aonde você tem que articular certinho, aonde você tem que ligar. Então, se você não entendeu, ficou alguma dúvida, nos comentários aí eu tento tirar ao máximo as dúvidas. Contanto que você me pergunte, escreva para mim qualquer coisa, tem meu e-mail lá embaixo, deixe a sua dúvida que ela é muito importante para nós, tá? Espero que você tenha gostado, tenha entendido, aproveite essas dicas, estude bastante, que isso vai facilitar a sua vida quando estiver tocando, tá? Muito obrigado por ter assistido até aqui, um forte abraço e bons estudos!